Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Momento difícil, momento de muitas dúvidas no Atlético, né? Será que a gente vai conseguir ficar na primeira divisão? Será que a gente vai conseguir pontuar os pontos que faltam pra gente se manter na Série A e acabar esse pesadelo? Como a gente vai conseguir esses pontos? Contra quem a gente vai conseguir esses pontos? Realmente, é um momento de muitas incertezas e incertezas acabam gerando uma insegurança muito grande no momento que o Atlético precisa ser um time seguro pra entrar em campo e ir atrás desses pontos, né? Mas da mesma maneira que a gente tem uma série de dúvidas em relação ao time, a gente tem uma série de dúvidas em relação à individualidade e um personagem que eu duvido que tá confortável com o seu retorno, que eu duvido que tá confortável com a sua história nessa segunda passagem pelo clube. É o Nicão. Porque eu acho que tanto o Atlético quanto o Nicão pensavam algo completamente diferente desse retorno. De ser um jogador importante, eu lembro que eu, assim, quando eu comentei a volta do Nicão, eu falei cara, a chance de ter algum problema ali de bastidores é muito grande porque o Nicão tem essa história, mas o Nicão também é um jogador muito decisivo. E chegou a hora do Nicão ser decisivo. Chegou a hora do Nicão ele deixar um pouco de lado esse lado problemático, deixar um pouco de lado esse sentimento de frustração que a gente tá vivendo por um retorno até agora de pouca produtividade do Nicão, pro Nicão ser o cara decisivo que foi em 18, em 19, em 20, em 21. Porque, assim, se tem alguém que, historicamente, o torcedor do Atlético, ele pode confiar, pode se apegar, é mais do Nicão do que no Canob, é mais do Nicão do que o Coelho, é mais do Nicão do que o Mastriani, do que o Zapeli. Então, querendo ou não, o Atlético tem uma missão nessa reta final de temporada, mas um dos principais personagens dessa reta final de temporada é o Nicão. E, assim, o bicho ficou muito feio. Tá muito feio o roteiro todo pro Nicão. De um ídolo que, numa decisão, se recusa a bater pênalti, de um ídolo que tem uma sequência muito ruim, é afastado pelo treinador, de um ídolo que, pô, surgem informações que não vinha treinando bem, não vinha treinando da maneira que se imaginava que um ídolo pudesse treinar. E, de repente, ele volta, faz gol, joga bem a partir da saída do treinador. Então, o Nicão, ele só joga a partir do momento que ele aprovar o treinador. Se ele tem qualquer tipo de rusma com o treinador, a postura vai ser outra. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer um. A gente tá falando de um dos maiores jogadores da história do clube. A gente tá falando de um dos maiores vencedores da história do clube. Se o Nicão tem qualquer história no futebol, é pelo clube atlético-paranense. Porque ele não conseguiu no Galo, ele não conseguiu no Santos, ele não conseguiu no Cruzeiro, ele não conseguiu no São Paulo. Acho que o Nicão jogou no Santos, agora me foge a minha boca. Mas, enfim, tá no Atlético. Então, assim, se nesse momento, péssimo que o clube vive, se nesse momento, complicadíssimo que o clube vive, a gente não puder contar com o Nicão, a gente vai contar quando? Na Série B, porque, assim, a gente aponta aí o de diretoria, a gente aponta aí o de treinador, mas tá na hora desses jogadores começarem a ser responsabilizados também por tudo que tá acontecendo. Esses jogadores, eles também fazem por onde? A gente vê, e vê muito claramente, a construção de um atlético que caminha a passos largos pro rebaixamento. E, desculpa, em muitos momentos, a gente precisou do Nicão e o Nicão não tava lá. Em muitos momentos, a gente precisou que uma referência com capacidade técnica, com história no clube, estivesse lá e não tinha ninguém lá, no final das contas. Então, assim, o Nicão contribuindo tecnicamente, o Nicão nos ajudando tecnicamente, é um fato novo. E eu sei que o Atlético, nesse momento, ele precisa de fatos novos pra tentar mudar a rota da temporada. A gente já fez um vídeo mais cedo falando sobre um fato novo do Lúcio Gonzaga. A gente chegou a falar mais cedo que o Lúcio precisa, mudar a estratégia de jogo, que o Lúcio não pode seguir. Nem no jogo que ele acredita, porque a prioridade é salvar o Atlético. Então, assim, o Nicão voltando a jogar bem, o Nicão voltando a ser decisivo, eu não sei se é um fato novo dos sonhos do Atlético, mas é um fato novo importante pra um Atlético, e aí entram os erros da diretoria. É um Atlético que deveria ter contratado esses fatos novos. É um Atlético que deveria ter ido ao mercado buscar soluções. Porque, nesse momento, quando a situação é latesta, o que acabou acontecendo? Reflexo da inércia do seu Márcio Lara, reflexo da inércia de Mauro Celso Petrari. O Atlético está precisando buscar reforços. Só que ele não está buscando reforços nos outros clubes, ele está buscando reforços dentro do clube. Aí a gente precisa olhar pra um Pablo e ver, puta, será que o Pablo pode ajudar? Uma estrela não está jogando nada. O Pablo é um ataque de mais movimentação. Será que combina com o estilo de jogo? E a gente começa a ver até o fundamento. Porque a partir do momento que o que estava se apostando tinha muita coisa não dando certo, e realmente tinha, você precisa mudar de direção. Mas você começa a olhar pra o Nicão, que, cara, se tem três jogos bons nesse retorno é muito, eu começar a olhar pra ele, putz, será que não pode ser um fato novo? Será que não pode ser um Nicão de 2021? E óbvio que não vai ser um Nicão de 2021. Óbvio que não vai ser aquele cara desequilibrante que foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas no fim das contas, a esperança surge que, pelo menos, ele nos ajude a ganhar alguns pontos. Ainda mais contra o adversário, que ele tem um histórico positivo, que é o Flamengo. Eu espero que o Nicão faça um grande jogo, caso ele acabe entrando no time mesmo. Mas a impressão que fica, que é uma impressão de mais zona ainda, e o Centenário, ele tem essa percepção do torcedor que tá uma verdadeira zona, é que com o Lúcio, que era um cara que já jogou com o Nicão, que tem uma boa relação com o Nicão, a gente veja um Lúcio apostando no Nicão. E o Nicão até começa bem, era o Lúcio, marcando gol e tudo mais. Mas se você for botar na lista de justiça, de quem merecia mais oportunidade, por exemplo, o Julimar tá na frente do oitão. O grande ponto é que, assim, às vezes parece que falta mídia pro Julimar. Às vezes parece que falta hype pro Julimar entrar ali e ter a minutagem que ele merece. Que é outro jogador que eu acho que pode oferecer um fato novo. Se a gente começar a perceber, é, no elenco, acho que o Pablo pode ser um fato novo, um atacante um pouco diferente, em relação ao que o Maestrani entrega. Um jogador que, pelo menos na temporada passada, teve uma série de jogos marcando gol, que pode ser importante. Se ficar na área, se não ficar nesse complexo de sair da área o tempo inteiro, pô, cara, quem sabe o Bruno Praxedes pode ser uma alternativa. Um jogador que, pô, joga tanto mais como um volante, mas tem chegado à frente, tem batida de média e longa distância, consegue associar bem. Às vezes, pra um jogo de transição, tem esse passe em profundidade nas costas da defesa adversária pra tentar nos ajudar. Também pode ser outro fato novo. Você tem o Julio Marques, pra mim, cara, merecer muito mais minutagem, nem que fosse de camisa 9, pra gente realmente apostar num jogo de transição, realmente apostar num jogo, pô, pra empurrar o adversário pra trás, pra obrigar que o adversário, ele tenha essa corrida pra trás. Então, assim, são cenários, são cenários, assim, que, puta bicho, são cenários que a gente tem que tentar. No momento, o Atlético precisa tentar. O Atlético já tentou muita coisa na temporada, mas, assim, se continuar do jeito que ele tá, e se continuar inerte em relação à forma que tá, cara, vai ser um final de ano muito complicado. Vai ser um final de ano muitíssimo complicado pra gente. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. E que o Nicão Ídolo apareça. Menos o Nicão Polêmico, e mais o Nicão Ídolo. É isso.